Alexandre XR G300 Fui aqui na Maravilha Motos Em Biribeira Em Recife, Paranabuco A pegar a XRE do meu amigo Gleidson Em Recife, Paranabuco Em Recife, Paranabuco Saindo aqui da Maravilha Motos Anota a placa, anota a placa aí Calca O amigo tá nervoso aí, já estancou a moto as duas vezes Não precisa ficar barrufando não Não precisa ficar barrufando não É o costume, ele tá numa 125 carburada E agora tá pegando aí a XRE A moto aqui tá suja Em Recife aqui Faz meia hora de sol, meia hora de chuva A velhinha tem dificuldade pra atravessar, ela deveria estar acompanhada E também usar a faixa de pedestre Mas Quando você vê, tem que respeitar E cuidar dos idosos Isso, lá na frente E aí E esse Uber aí Clébis, o da lotação Ambulância Cadê a ambulância? Gлад do Tlan A CIDADE NOVA O motor é zero, o motor tá amarrado ainda Tá amarrado ainda Não fica barrofando não Não fica barrofando não que dói a injeção Mas tem uma aceleração constante Bem melhor É um tanque é A motonave é assim, a injeção ainda tá se adaptando aos sensores E também o motor é mais amarrado Não pode não, em dói a injeção Não pode não, não pode não Não pode não, não pode não, não pode não Não pode não, não pode não Não pode não descanso, não descanso, marcha ela continua ligada ainda Se tiver em marcha ela desliga Se tiver em marcha ela desliga Vai fazer um rolo? Óleozinho Certo Não dá problema Pode mesmo dar onda já me disse Se alguém me parar, mostra a nota Continua Continua aqui também Ela disse, se alguém me parar, você já vai mostrar a data de hoje da nota Aí não tem problema não A onda não deu capacete, não deu capa Nem o chaveiro, não deu Depois, depois passa uma franela pra tirar o excesso de óleo aqui A escape novinho Já veio daqui há três meses É muito calor aí É graxa É pneu não, passa no chão Borracha não pode ver graxa não Gasolina A4099 O fabricante indica gasolina comum pra XRE Você pode de vez em quando colocar uma aditivada pra fazer limpeza Mas hoje em dia Como o T.U. de enxofre é muito baixo Não suja mais bico Antigamente Acho que antes de 2011 ou 2013 Tem problema de sujar bico por causa do alto T.U. de enxofre Não tem problema de sujar bico por causa do alto T.U. de enxofre Não tem problema de sujar bico por causa do alto T.U. de enxofre Abraço pro meu Felipe, meu amigo Felipe aqui da Sael Vendedor Vendedor aí das BMW Vendedor aí das BMW E aí E aí E aí o leite abriu mesmo, ele tá com... eu fiz tanto medo a ele que ele tem que aprender o contristeço que ele tá com medo de entrar nas curvas mas o segredo é não é medo, é respeito né, tem que respeitar as curvas aí até pegar a manha da moto e aprender aí o contristeço pra fazer as curvas direitinho sem perigo se atrapalha ele não tem como não ficar né, cheio de dedo você pode ter moto há quanto tempo for, pegou uma moto nova você fica todo destreinado quatro quilômetros é outro conforto, é outra coisa sim e aí, conforto não se compara, parece que ia trocar do mesmo âmbito de moto com essas pistas inclinadas aqui se for ao contrário do lado de lá, a gente for botar o pé no chão não acha, tá ligado? eu tô gostando que a injeção tá chegando em uma graça de 55, 56,1 não, mas é instantâneo quando você reduz a minha dá 99 e aí, testa aberta agora? testa aberta agora? deixa quieto mas eu tô vendo que ela tá fazendo entre 23 e 30 isso, é porque tá devagarinho é, na quinta marcha né? abriu Oxa, molhou o pneu da moto com essa moto aí, ele vai ter uma moto mais segura e mais confortável moto com ABS nas duas rodas e o conforto da suspensão da XRE sem falar das rodas de 21 polegadas é show de bola, meu velho vou fechar o vídeo aqui e dou os parabéns pro Gleidson pela sua nova, sua aquisição aí essa belíssima moto, o XRE 300 azul valeu o cara não queria nem parar mais de quebra-mola só passando pelo cima de quebra-mola o cara tá passando por primeiro, o cara não quer parar mais o cara passando por primeiro, ninguém quebra-mola cadê o quebra-mola? haha tá 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri